Salve galera! Beleza! Halkyminar estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction. E galera, no capítulo de hoje está pensando em pegar algum bicho aí para transporte, é isso mesmo. Porque a gente não vai querer ficar aqui para sempre, né? E nossa escrita pegou e mandou umas fotos que é muito interessante fazer bases no obelisco verde. Que eu nem sei para que lado do obelisco verde, não consigo ver daqui. Mas de qualquer forma acho que é um bichinho para tentar chegar lá. Então beleza, vamos ver alguma coisa aqui. Ah, tem um alce fêmea ali, que nível com aquele negócio ali? Pertinho da base assim? Nível 5, será que esse negócio tem insamina? É, eu vou domar isso aqui galera. Não sei o que acontece, pelo menos os bichos não conseguem me ver lá por muito tempo. Tomara que dê para domar rápido, né? Nossa! Tá, caiu com uma flechada. Fica nível 5, né? Ela tem só 200 de torpor, caiu muito rápido. Então, no capítulo passado antes do rumo do Triceratops, né? Eu vou aproveitar esse Triceratops. E pegar um pouquinho de Mejo Berry. E eu dou essa Mejo Berry já para o Alce, né? Ô Ralky. Oi? Tem mais Alce aqui, ó. Tem mais? Tem mais. A gente vai precisar de mais Alce, né? Para trás. Vem. Eu vou ver o nível dele. Que Alce só leva uma pessoa por vez. Porque daí a gente podia fazer aquele trajetão maroto de Alce, né? É interessante. Alce é um bicho bem rápido, galera. Bem rápido mesmo. 25 é um macho. Nossa, ele tem um casalzinho já. Segue reto. Segue rápido? Ó. Você tá vendo que tem tipo um corredor depois da que tu derrubou? Sim, sim. Só tentar botar esse bicho aqui na Trap, não tem estamina. Só bicho em nível ultra baixo, né, galera? Mas acho que o Alce deve ter uma estaminazinha natural maior do que a do Triceratops. Tá fazendo o quê? O problema é que depois a gente vai ter que voltar um dia para pegar o Triceratops, né? Porque não vai ter como levar ele agora. Ah, sim. Depois a gente busca ele. Cadê minha Alce? Aqui, ó. Beleza. Cadê? 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 Cadê aqui? Vou colocar aqui amejo. Vamos ver o que acontece aqui. Dá 20% cada amejo. Então não vai demorar muito a domar, não. Nossa, vai ganhar dois níveis por causa que ele está tão baixo. Tipo, o primeiro nível de todos, né? O cinco. Se não é capaz dele... Se não é capaz dele... Se ele pular, se morre, vai dar ruim. Porque lá embaixo tem nicho, entendeu? Ah, que alce. Eu tenho mais uma bolhadeira aqui, já. Eu já vou ficar pronta para arma. O bom do macho é que ele farma uma palha também. Nossa. Aí toma o HS, porque o outro 35... Ah, H. Ah, tá tirando também do vídeo. Eu tô. Vai que ele se escapa da bolhadeira. E o HS fui eu que dei, tá? Ok. Percebi. Agora deu uma mais nele. Não tem problema. Isso aqui é transporte. Quando a gente for tomar pra farm, aí a gente se preocupa em pegar o nível alto, entendeu? Mas eu tenho toque. H. 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 É. H. 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 Eu acho que eu deixei meu coro na verde no baú lá. Vamos dar uma olhada no baú lá, galera? Beleza, galera. Eu até estranhei que eu tinha mais coro na mão. É que eu deixei tudo aqui dentro da Smith. E já tem aqui pra fazer a cela. Nossa, você tá fazendo as duas já. Boa. Beleza, então. Já temos as duas celas. Agora é só esperar o bichão levantar ali. Opa, o um já levantou. O um já levantou. Cadê? Não vai gerar. Deixa eu fechar essa porta que eu não quero tomar mais um raid. Tá com medo aí do raid. Até ok aqui. Deixa eu colocar a sortitude. Esse foguinho não vai sair. Já faz a outra também, já fez? Eu preciso terminar minha roupa. Faz as duas já, porque eu faço as duas. Eu fiz as duas, eu fiz as duas. Já? Já. Boa, aí é eficiência, galera. Beleza, que certo. Só botar aqui a cela. Nível 7, coitado. Nível 7, velho. Deixa eu ver a estamina. Olha, a estamina também de alça até que é boa. Não cai tão rápido. Então, a gente tem que pôr... Dá pra pôr speed, né? Dá pra pôr speed. Speed e estamina nesses vídeos. Estamina. Eles são pra gente sair correndo até o... Se gastam uma quantidade bem baixa da estamina. Só no pulo que vai gastar um pouquinho mais. Só que aí o panda... Nossa, gasta bastante no pulo. O panda, ele aqui, a gente consegue ter um transporte bom. Pelo menos pra ir até o lugar da futura barra. Exatamente. Isso aqui vai demorar um pouquinho mais. Só que, tipo, é aquele negócio, né? Tem que tomar cuidado pra não apanhar, porque um tapa disso aqui tem 360 de vida. Tá, então. Tá, complicado cada vida, né? Então, beleza. Vamos esperar aqui esse alcezinho levantar e a gente já volta aí. Beleza, falta bem pouquinho aqui pra domar nosso alce. Vamos esperar mais um pouquinho aqui que já já ele levanta... Você pegou a cela? Olha, levanta. Não, eu te perguntei. Aquela hora, você colocou as duas. Eu fiz as duas, só que eu não peguei as duas ainda. Tá, eu vou chamar ele aqui, ó. E aí me seguir. Acabou que eu vou ter que voltar a pé, porque eu esqueci a cela. Ai, Hulk. Ai, Hulk, viu? Tem transporte e me fazia a pé. Olha mais uma alce, fêmea. 25, 25. Bora? Eu mais sair e cruzar todo mundo. Não precisa ter um incubador nesse aqui mesmo? Pensa. Esse mostro shop aqui que tava lá no seu vídeo, ó. É outro. É do Thiago esse aqui. Vamos lá tentando tomar um mostro shop do Thiago. Ele vai deixar os bichos soltos aí. Beleza. Botar aqui a selinha nele. E aí, galera. Vamos botar aqui, Gabi. Dá um rolezinho, vamos ver. Esse bicho é bom mesmo de transporte. Agora, acho que com esses bichos aqui a gente vai conseguir tranquilamente. Porque, ó. Se você pular, a gente consegue fugir de qualquer coisa aqui. Porque eu sei que aqui na cidade não tem nada muito forte que possa matar a gente. Não vai ser. Ó, outro alce. E, ó. Ainda forma uma palhinha boa. Lembrando que só o macho que faz, ó. Sim. O macho tem o chifrão aqui, ó. Ele consegue formar. Outro alce aqui, vamos ver. Nível 20. Tudo mais ou menos nessa base, né? Sim, sim. Mas agora temos transportinho legal. Vocês querem ver agora a trajetória até a nova base? Então vamos ver com o próximo capítulo aí, hein? A gente vai se mudar. Eita. Vamos lá, mata nós. Nós comp. Ataca. Não ataca. Sério? Ela não dá uma mordidinha nem nada? Não. Nossa. Eu não sabia disso. É inútil mesmo. Caraca. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso capítulo de hoje. Consegui os nossos transportes aqui. Nossos alces. Meu Deus, ele não para de berrar. Então é isso aí, galerinha. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também. E é isso aí. Valeu. Falou. Fui. Fui.